Atenção pessoal de todo o Brasil e do mundo, nós estamos recebendo nesse exato momento Entre tapas e beijos, é... Leandro e Leonardo... Não, não, tô brincando O programa sempre melhor assim mesmo, bastante descontração, alegria, humor pra todo o pessoal Pessoal, nós estamos recebendo com muito carinho, com orgulho, uma honra Dois empreendedores, irmãos, que vai nos dar todas as dicas Se é fácil, se é ruim, se é bom empreender entre família Já pensou? De repente você já abriu um negócio aí com seu esposo, com sua esposa, com seu irmão Deu ruim, como o pessoal fala, né? Deu ruim Você vai saber todas as dicas com os próprios irmãos Eu vou até perguntar se eles são gêmeos, porque é um parecido com o outro Leandro, Leandro Campos e Leonardo Campos, boa tarde Boa tarde, tudo bem? Falaram junto, viu? É, a gente é ensaiado, a gente só não canta, mas a gente é ensaiado É um prazer estar aqui com você, não somos gêmeos Não, e é nessa hora que eu ganho Porque eu sou o mais novo, então significa que ele é bem mais velho do que eu Cara de pau Você vê que empreender em família já começa assim, né? Já começa assim O mais novo querendo fazer bullying com o mais velho e vice-versa, né? Fala pra mim, quem que é Leandro e quem que é Leonardo? Eu sou o Leandro, ele é o Léo E eu sou o Léo Você é o mais gênio Eu sou o mais velho Um ano e dez meses, só não é muito não, viu, Renato? Ah, é coisa... Ó, Renato, e você pode confundir, a nossa mãe confunde até hoje Então, não se preocupe, é Leoandro quando vai chamar, Leonardo E aí vão... Essa música que você começou cantando, Entre Tapas e Beijos Quando a gente tinha mais ou menos 14, eu 14 e o Léo 12 A dupla, Leandro e Leonardo oficial, né? Explodindo Explodiu E eu lembro que eu entrava nos lugares e os meus amigos, a sala, as classes de aula Todas cantavam essa música, né, Léo? Entre Tapas e Beijos Eu odiava essa música, mas agora já é marketing pessoal, tá? Tá tudo certo Antes de nós falarmos aqui a respeito acerca de empreendedorismo, que é o que vocês vão falar aqui, empreender e palestrar Eu quero saber a primeira profissão do Leandro e depois a profissão do Leonardo Olha A profissão do Leandro Curiosamente, eu vou ter que te entregar os dois ao mesmo tempo A primeira formação nossa foi educação física Uau! Educadores físicos Sério? Depois a gente foi estudar comunicação estratégica para gestão, foi a segunda formação nossa Mas a gente empreende há muitos anos, a gente começou vendendo cachorro-quente na rua com 12 anos de idade Podemos dizer que a maioria das pessoas, elas começam sempre, é, todos começam de baixo, mas a maioria começa sempre na área da gastronomia Quando não é cachorro-quente, é um picolé, quando não é picolé vai para os sinais vender bala, é assim mesmo o começo de todos, podemos falar isso? Ainda mais a gente que veio da periferia de São Paulo Então, mãe que cozinhava bem Então tem muito isso também, as famílias tem aquela receita caseirinha, aquela coisa que dá certo E a gente não foi diferente A gente colocou a receita do cachorro-quente da mãe na carrocinha de cachorro-quente e a gente saiu para vender Então faz sentido o que você falou Às vezes muito artesanato, os pequenos empreendedores, né, trabalham com artesanato, vendendo Por exemplo, venda direta, que todo mundo fala, aqueles vendedores que antigamente eram porta-a-porta, né Que vendiam de porta-a-porta, são empreendedores também, né, que vendem produtos de outros, não necessariamente produtos deles Hoje a gente vê nas redes sociais, é tanta modernidade No meu caso, eu comecei como atendente de lanchonete de uma empresa, um fast food muito famoso no Brasil E vocês também começaram de baixo, vendendo o cachorro-quente Hoje é uma modernidade que se tem nas redes sociais Que as pessoas ou é dançando, ou é cantando Viram, viralizam Isso Uma coisa absurda, ganham um rio de dinheiro De dinheiro e também de seguidores no Instagram Aí eu fico pensando, cara, será que vale a pena, né E parece que tudo é fácil, né Tudo é fácil Hoje parece que o Instagram, ele mostra uma realidade de empreendedorismo, né Que é o autônomo Antigamente era o autônomo, hoje colocaram o nome bonito, empreendedor Empreendedor Que na verdade sempre foi empreendedor, dono de negócio, não importa se ele é pequeno ou grande E o Instagram ou as redes sociais trouxeram esse glamour, né Que tudo parece ser fácil, mas a vida de empreendedor não é sempre assim, né E tem que tomar muito cuidado, né Renato A gente costuma falar muito isso nos nossos programas de mentoria Que a rede social, o cérebro humano, ele é feito para comparar Você compara, você se compara o tempo todo O tempo todo Você compara seu tênis, seu carro, seu conhecimento perto do conhecimento do outro E no empreendedorismo, que a gente sabe que virou uma moda agora nas redes sociais As pessoas vendem muito fórmulas de sucesso E acho que o maior questionamento meu e do Léo, enquanto apaixonados por esse mundo empreendedor É tome cuidado para você não comprar essa fórmula de sucesso Porque ela não existe A sua história é única, o seu caminho é único As suas dores, a sua experiência Você pode ter vindo do mesmo lugar como eu e o Léo Nós somos extremamente diferentes Embora tenhamos a mesma criação, a mesma origem Mas ele tem o jeito dele de ser E eu tenho o meu jeito Então toma cuidado, a gente fala muito isso Tomem cuidado de vocês não comprarem essa fórmula de sucesso Porque ela não existe Você pode sentir até pior Leandro e Leonardo Vocês já haviam falado que vocês começaram com 12 anos vendendo cachorro quente Vendendo cachorro quente da mãe Mas como surgiu essa ideia de os dois empreender juntos? Ixi, essa aí eu vou ter que te contar uma parte da minha história Toda união, ainda mais quando é entre irmãos A gente fala de irmãos A gente não está falando de sociedade de filho com pai, de pai com mãe Nós estamos falando de irmãos Dá muita briga e acaba que rompe Como que isso deu certo? Fala para a gente um pouquinho da fórmula do início Você quer falar alguma coisa? Não, eu queria... Começou eu acho que essa fórmula lá na criação Isso A gente fez de uma criação onde o pai e a mãe é muito exemplo Então minha mãe ela vendia joia Minha mãe fazia perfuminho para vender E um pouquinho antes a minha avó foi empreendedora também Olha Pegando a linha do meu pai, o meu vô foi empreendedor Só que o meu vô quebrou E depois carregou durante muitos anos a questão de ter quebrado E não ter feito sucesso Depois ele veio a falecer É, mas eu acrescento um negócio que eu acho que foi fundamental Para a gente querer ser empreendedor É que a gente vem de uma família Que eu acredito ser privilegiada na questão de liberdade cognitiva Assim, de expressão Meus pais sempre foram pessoas que nos deram muita liberdade Para emitir opinião E minha mãe fazia uma prática com a gente Que hoje, depois de muitos anos eu fui aprender aqui nas empresas As grandes empresas As quais a gente atendeu, né? Como clientes nossos Que é o tal do feedback Chegava toda sexta-feira Minha mãe reunia nós cinco Eu, o Léo e minha irmã Meu pai e minha mãe Somos três irmãos então Somos três irmãos e uma menina Isso E ela reunia e ela falava assim Vamos lá Leonardo Fala para o seu pai O que ele fez de bom essa semana Que ele tem que manter Porque ele precisa entender o que ele está fazendo de legal E o que ele fez Que não foi legal Que você E a gente era criança Tinha sete anos de idade O que ele fez Que não foi legal O que você recomenda que ele possa fazer de melhor Para se tornar uma pessoa melhor E ela fazia Minha irmã falar sobre mim Eu falar sobre ela Então a gente foi Acho que esse ambiente que a gente foi criado Com essa liberdade de expressão Nos fez ter autonomia Isso De buscar nossos sonhos De empreender naquilo que a gente gostava De tentar De poder falar de erro Porque empreendedor tem muita dificuldade de falar dos erros Você vê na internet Todo mundo Só tem a fórmula do sucesso Só tem a fórmula do sucesso É Fala de erro E depois a gente Nós tivemos caminhos separados Um momento Foi por quantos anos mais ou menos Por volta mais ou menos Dos 15 anos 16 anos O Leandro começou a se ingressar Mais na dança O Leandro foi um dos maiores dançarinos De dança de salão Entregou Entregou Vou chamar uma amiga aqui da produtora Para dançar com você Pode chamar Pode chamar Pode chamar E eu vendo o Leandro Nessa jornada dele Eu sempre fui muito mais centrado De planejamento De olhar visão sistêmica Eu comecei a me aproximar dele Para ajudar ele a fazer a gestão da carreira dele Como artista Na época No caso você ia ser o empresário Isso Meu manager Manager E a partir dali a gente acabou abrindo Academia de dança Chegou a abrir a academia Abrimos a academia Tivemos uma academia em São Paulo Uma das maiores academias em São Paulo Isso na época E como na época eu era coreógrafo E diretor do Alexandre Pires Do Só Para Contrariar Você está brincando Então eu acabei Eu acabei me envolvendo muito Com esse meio artístico Então é uma coisa que Estar aqui nesse ambiente gostoso com você Sendo bem recebido por vocês É uma casa para a gente Onde a gente vive muito Então eu estou com o coreógrafo O dançarino O ex O ex E eu acho que a nossa união Começou a se fortalecer ali Nós sempre fomos muito próximos Mas nesse momento Um percebeu que poderia ajudar o outro O que eu tinha poderia ajudar ele E o que ele tinha poderia me ajudar E a gente começou a empreender Em diversas coisas Até chegar Nós tivemos uma empresa de comunicação Que ajudava a gestão de pessoas Processos e negócios E atendemos grandes empresas Grandes De todos os segmentos E ali foi a maior escola Que a gente poderia ter Sobre empreendedorismo Uau Que a gente podia aprender Como funcionam as grandes empresas Quais são as suas falhas E quais as semelhanças Que tem com um pequeno empreendedor Aquela dor que a gente vivia Na nossa casa De ser um pequeno empreendedor Tendo que crescer Já estávamos com 60 funcionários Caramba, hein? A gente tem história para contar A gente é meio dinossauro A gente prosperava Dava certo É lógico que Como toda história Tivemos tropeços Ganhamos e perdemos As pessoas gostam de contar Só coisas boas Como eu acabei de dizer Mas não O empreendedor Ele precisa verbalizar os erros Exato Porque a gente vai para a internet Todo mundo fica vendendo os acertos E é lógico Você quer modelar Você quer se espelhar Em quem é um cara de sucesso Mas essas empresas As grandes empresas Os grandes empreendedores Eles também tomam decisões erradas Todos os dias A gente costuma dizer A diferença é que o pequeno empreendedor Não tem gordura para queimar Ele não tem muita reserva Uma grande empresa Um grande empreendedor Um grande empresário Ele tem lastro financeiro Então o erro não aparece tanto Dá para maquiar Ele tem reserva O pequeno empreendedor Tem que ser tudo muito mais Contabilizado E uma coisa curiosa Rê Que nessa nossa jornada O que fez a gente crescer Foi a nossa união Como família Então é isso Que eu estou de cara Mas também Foi o que fez a gente perder Foi excesso de união Em família A gente não sabia dosar As coisas Então misturava Muito uma relação Com a outra Não estava sabendo separar Isso E quais são os principais desafios De empreender em família São vários Eu costumo dizer Que são muito parecidos Com os desafios De você ter qualquer outro negócio Com alguém que não é de família A diferença é o vínculo Normalmente quando a gente Tem muito vínculo A gente relaxa Nos acordos Então por exemplo A minha função Dentro da empresa O que eu tenho que executar O que eu tenho que fazer Dentro de uma empresa Grande Bem estruturada Normalmente os processos E procedimentos São todos bem definidos Numa empresa familiar Se a gente não vigiar A gente relaxa Então começa Entra a hora que quer Ele começa fazendo Mais do que eu E como a gente tem vínculo E não está acordado Não está no papel Essas coisas ficam no ar Não ficam documentadas Então tanto é que a gente fala Documente Então é Excesso de flexibilidade Não conseguir Encontrar momentos Para discutir coisas De família E da empresa Muitas pessoas Muitos empreendedores Vão para casa E vão lavar roupa suja Da empresa Dentro da sua casa E vice-versa Às vezes uma briga Que teve com o pai Com o filho A hora que for trabalhar No dia seguinte Ah, mas ontem à noite Você disse isso para mim Então a gente acaba misturando Outra coisa Outro erro comum Misturar finanças pessoais Com Da empresa Da empresa Que acaba ficando Você usou mais Você gastou menos Tem muito isso também ligado Eu passei meu cartão pessoal Agora precisa me ressarcir E começa a misturar as coisas E não tem o limite Eu acho que essa é a questão Não tem o limite E então o excesso de envolvimento Atrapalha E a falta de você trazer uma coisa Que nas relações A gente perdeu Que é falar a verdade Falar sobre o sentimento Então eu não poderia No momento da nossa jornada Falar para o Leandro Que ele estava triste Por algo que ele tinha feito Com o funcionário E ele não podia Trazer a verdade para mim Você vai escondendo A hora que você vai ver Essa sujeira está debaixo do tapete E está comendo o seu negócio Está acabando com a parte estrutural Da empresa Isso é muito comum Das empresas familiares Que são poucas São mais ou menos 90% das empresas do Brasil São familiares Ou tem um conceito mais familiar É porque eles têm medo De perder Porque já sabe como é A descendência de família A hierarquia de família Vai passando De avô Passa para o pai Do pai passa para o filho Do filho passa para o neto Do pai passa para o bisneto Então eles preferem Herdar isso em família Do que ter que passar Para terceiros E ter medo De ser desfalcado E fica também Relutando Para profissionalizar a estrutura Por que? Como está tudo muito mais flexível Tudo muito da família Muito amigo E aí começa Vou trazer um consultor Ou um especialista Para a gente organizar os processos Aí começa A gente costuma dizer Que nessa hora Que a gente tenta profissionalizar Uma empresa familiar A gente acaba rachando A empresa no meio Fica aquele nós Contra eles Aí você vai escutar Ah, mas sempre foi assim Por que vai mudar agora? É verdade Mas sempre deu certo desse jeito Por que agora tem que ter um processo E um procedimento mais correto? Então a empresa acaba trincando Se não tem a família unida Olhando para a mesma direção Entendendo o benefício que é Você organizar processos Os procedimentos Melhorar a gestão Trazer tecnologia Inovação Você vai rachar a empresa Isso acontece até por gerações Quando tem gente mais velha E mais nova Na estrutura da família E aquele casal Que está nesse exato momento Nos assistindo Estão se perguntando Se com família Se tem problemas Com casal Também possa vir até Claro Não foge nunca da regra Mas é bom o casal Ter uma empresa Com a sua esposa Com o seu esposo Sim ou não? Qual que é a dica Que você daria para o casal? Eu acredito Se querem abrir um negócio Eu acredito que empresa em família Ou família é a mesma coisa É a mesma dificuldade Se a gente parar para pensar A nossa mãe O nosso pai Administra uma empresa E ensinaram isso para a gente Então quando você vai ter Uma empresa familiar Você só tem que entender A sua responsabilidade E saber separar Saber separar Então se a sua Independência de irmãos Independência de casais Independente É saber separar o profissional Do relacionamento Se a sua perna boa For ficar nessa posição Fique ali Se a perna do Leandro For ser mais criativo Deixa ele ali Cada um tem que ocupar O melhor espaço Do seu talento Na empresa Então acho que esse é o Quando eu dava aula de dança Eu fazia uma piada Que eu dava aula de dança De salão Eu lembro que as pessoas Os casais chegavam Para fazer aula E falavam assim Olha Eu estou vindo fazer aula de dança Para ver se eu melhoro Minha relação com a minha esposa E eu brincava na aula Que Deus uniu Só a dança de salão Separa Porque Porque começava Um pisar no pé do outro E falar assim Tá vendo? Foi você que pisou Não, foi você Você que não me levou Então começava aquela briga Eu acho que eu consigo Fazer um paralelo Com o empreendedorismo Porque se você não tiver Autoconhecimento Eu acho que isso é a coisa Mais importante Para o empreendedor Entender que ele precisa Ele precisa ter autoconhecimento O autoconhecimento Vai fazer você entender Quais são os seus medos Quais são as suas sombras Quais são as suas manias E isso vai te ajudar Na sua relação Com a sua esposa Com o seu esposo E vai te ajudar Na relação com o seu sócio Que é a sua esposa Ou o seu esposo Então empreender Em casal Eu acho que tem que ter O dobro de alinhamento Na entrada do negócio Colocar regras claras Isso Às vezes chega casal Para a gente fazer Trabalho de mentoria E a primeira coisa Que a gente coloca Para eles Que assim A verdade vai ter que ser Colocada em cima da mesa Vocês estão preparados Para isso? Porque ali eu vou ter que falar Eu como homem Vou ter que expor As minhas características Negativas e positivas E a mulher a mesma coisa Todo mundo vai estar Disposto àquilo Vai colocar em risco Aquele negócio Se tiver Ok É uma força enorme Porque um casal É capaz de criar Quantos filhos? Uma empresa É um filho É um filho Então vai ser mais fácil E pegar a responsabilidade E se você tiver Esse conceito De que a mesma energia Que você tem Para criar Uma família Para desenvolver uma família Você vai levar Para a empresa Você com certeza Vai ter sucesso Beleza Todo mundo pode E deve ter um sócio? Nossa Essa pergunta é boa Vou te falar Porque é boa Porque Muitas pessoas Quando vão Procurar a gente Para fazer Abrir um negócio Ela fala Eu não sei Se eu empreendo Sozinho ou com alguém Então a gente fala assim Se você ainda não sabe Não faça Porque é uma escolha Que você pode Estar colocando em risco O seu sonho É diferente Eu dividir Um sonho Que é só meu E eu conseguir Achar alguém Que queira compartilhar Do mesmo sonho Que o meu Imagine que a gente Está numa festa junina Lembra daquelas brincadeiras Que a gente colocava Ele coloca a perna direita Esquerda dele Eu coloco a direita no saco E a gente tem que correr junto Ah sim Lembra? Pensa que empreender Em sociedade É a gente fazer Essa corrida juntos De maneira sincronizada E qualquer um que pular Um pouco mais Um pouco menos Pode fazer Os dois caírem Então a minha Resposta concreta Para a sua pergunta é Todo mundo pode ter um sócio Desde que ele queira E desde que ele entende Para quê? Ele quer um sócio Para ajudar ele Numa deficiência técnica Que ele tem? Uma falta de conhecimento De mercado Pode ser isso também Ele quer porque ele está inseguro Ele quer reduzir o risco dele Por exemplo Ah eu queria reduzir meu risco Porque para mim Se eu perder Eu divido a perda com ele Eu estou inseguro Então se ele não entender O motivo que ele está Às vezes ele quer só alguém Que tenha dinheiro Eu estou precisando de alguém Que coloque dinheiro E para cada um desses perfis Que eu vou procurar Eu preciso deixar muito bem acordado Porque senão ele Como meu sócio financiador Ele vai botar o dinheiro E eu preciso deixar claro com ele Você manda Ou você opina Quantos por cento Dentro da minha empresa? E o importante Você trazer um sócio Para complementar a você Trazer um sócio Para jogar na mesma posição Que você Será que isso é necessário? Será que dá Para um time de futebol Por exemplo Ter dois camisas 9 Dois camisas 10 Então precisa entender Se vai trazer uma complementação técnica Então eu não tenho essa técnica No meu negócio Eu vou trazer alguém Que entenda por exemplo De tecnologia E o meu negócio Precisa de tecnologia Então eu trago esse complemento Se tiver essa sabedoria Eu acho que é importante Que entra a humildade intelectual Que a gente fala O pessoal precisa ter humildade intelectual A gente brinca que Empreendedorismo Devia se chamar Apreendedorismo Porque a única certeza Que você tem Que você nunca mais vai deixar De ter que aprender todo dia Porque você nunca sabe tudo É o tempo todo Aquilo que você acha que já sabe Você tem que revisitar Ainda mais nas redes sociais Pensa que alguma coisa Que fazia alguém vibrar Há 5, 10 anos Hoje a mesma situação Pode fazer o cara bocejar De não ter paciência Porque é tanta Você falou uma coisa Que é muito interessante A pergunta que eu não quero calar é Como escolher o melhor sócio Para o perfil do melhor sócio Para o meu empreendimento Nós estamos falando aqui A nível família Sim Familiar Se no caso Eu creio que você deve ter pego Pessoas assim Exemplo O marido quer Porque quer Abrir o negócio Tem o dinheiro Tem o recurso Está animado Mas só que a esposa Chega e fala Ah, eu não gosto disso Eu não quero isso Ah, porque vai dar trabalho Eu não vou ter tempo Com a família Como saber administrar E ele não A minha pergunta E ele não quer Pegar outra pessoa Seja do nível familiar Ou até mesmo amigos Por decepções Que já passou empresarial Como que esse No caso Esposo Vai lidar com uma situação Que ele só tem no caso A esposa Para poder Rentar em sociedade com ele Sabendo que ele não tem mais ninguém É, eu acho que Eu não sei se vocês já pegaram Algum tipo de Já Já Eu acho que tudo começa Começa pela comunicação Quando você começa a conversar Sobre o problema Eu tenho a iniciativa De abrir o negócio Mas você não quer O porquê que você não quer Então vai discutir com a esposa Ou com o esposo O porquê que não quer Daí vai trazer todas As dores dela E aí você vai trazer soluções Para essas dores Ah, eu não quero porque esse negócio Vai me afastar da minha família Eu vou ter que trabalhar mais tempo Vou ter que me dedicar Ela vai trazer uma série de dores E ele vai trazer todas as soluções Para ela Então já começa Nesse alinhamento de comunicação É, a gente chama isso De mitigar o problema Mitigar o problema É exercitar o cérebro Para entender Aonde pode ter buraco Na jornada empreendedora E vamos cauterizar Antes de acontecer o problema Vamos pensar antes Para que cair Né Mas assim Eu sou um pouquinho mais pragmático Nesse sentido Eu acho que as pessoas Precisam fluir O tal do estado de flow Né Quando você está Onde você quer estar Usando seus talentos Seu conhecimento Você fica imparável Ninguém te segura Né Eu vejo você aqui E a Bárbara Cara É sensacional Vocês estão na casa de vocês Né É o melhor de vocês Aqui realmente Nós estamos entregando aqui Para o público, né É incrível E eu tenho certeza Que as pessoas Que assistem vocês aqui Todos os dias Elas sentem isso No coração dela E com o empreendedorismo É a mesma coisa Então eu não forçaria Ninguém Se depois de você Fazer esse exercício Né Léo De você tentar mitigar Ainda assim A pessoa fala assim Cara, mas isso não me deixa feliz Opa Não tem problema Se por um período Eu posso virar e falar assim Vamos junto por um período Fica comigo nessa jornada Por um tempo Coloca um prazo Coloca um prazo Depois você sai E vai empreender Na hora que você quer Ou vai pro mercado Ou vai pro mercado de trabalho Então eu acho que Essa comunicação é o mais importante A gente fala muito, né Você tem que pedir Para que falem Os dois irmãos A gente não sabe cantar Mas fala A gente adora Somos uma dupla mesmo Rapaz, amei, amei, amei Nossa conversa Nosso bate-papo Só faltou cantar aqui pra gente Ou então dançar Mas não vai faltar oportunidade Cadê vem, né Cadê vem Essa é a primeira de muito Esse bom estar aqui conosco Leandro, muito obrigado mesmo Gratidão Por sua presença Leonardo Gratidão Sem palavras Pra estar recebendo vocês Qual de vocês dois Vai deixar o telefone de contato Instagram Aquele Um querido Uma querida Que está nos assistindo Nesse exato momento Quer empreender Mas está inseguro Com medo E quer tirar Essa insegurança Aliás, quer tirar Não, já tirou Essa insegurança Mediante esse bate-papo Maravilhoso Pode passar, por favor Legal Vamos lá, então As nossas redes sociais É Leandro e Léo Campos É tudo junto Leandro e Léo Campos Tudo junto e misturado O nosso Não fala tudo junto O pessoal Será que é tudo junto e misturado Não, não, não É só Leandro e Léo Campos O nosso telefone de contato É 011-99688-1180 Pode procurar Os Irmãos da Obra do Empreendedorismo Como apelidaram a gente Agora a gente já sentou Pode falar de novo Repete, por favor Vamos lá 011-99688-1180 É isso aí Beleza Obrigado, meus queridos Gratidão Obrigado, viu Até a próxima Parabéns